Na planta, o apartamento de três quartos agradou a Maria das Neves. Ele seria entregue com toda a estrutura, além de lazer até pomar. Mas tudo isso não saiu do papel. Foi um sonho, que eu queria comprar um empreendimento um pouco melhor do que eu já morava. Eu tive que vender sim, para poder dar entrada. A professora deu 30 mil reais de entrada e nunca mais viu nem a cor do dinheiro. Isso foi em 2010. Agora que eles estão falando em pagar, mas não o valor devido, com juros e correção. Eles estão querendo pagar o valor da época. Ela conta que juntou toda a documentação e procurou o IBDEC, o Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, que entrou com uma ação na Justiça. Muitas vezes, consumidores que têm problema de relação de consumo e muitas vezes não têm condições financeiras de ingressar com algum tipo de ação, nós podemos entrar com essa ação. A comunicação com o IBDEC é simples. Aquele consumidor que tem dúvida, pode entrar em contato conosco, que estaremos dando orientação gratuita. Basta ele ligar no 3215-7777, pelo Instagram, arroba IBDECGO, ou pelo Facebook, onde nós estaremos dando essa orientação gratuita. O PROCON é o meio mais conhecido de defesa do consumidor. No estadual, são atendidas cerca de 3 mil pessoas por mês. Dois serviços batem recorde de reclamação. Hoje, a nossa maior demanda é de instituições financeiras e operadoras telefônicas, onde questionam desde cobrança de serviços não contratados, até valores de multas, valores considerados abusivos pelo consumidor. As reclamações podem ser feitas pelo telefone 151 ou em outros meios disponíveis na rede social do órgão. Mas boa parte dos problemas pode ser evitada com uma boa leitura de contratos. A questão está nessas letras miúdas dos contratos. O consumidor deve sempre fazer a leitura delas, observar se realmente o que está sendo oferecido ali pelo vendedor, pelo gerente, é o que está no contrato. E quando se trata de crime, a delegacia do consumidor deve ser procurada. Nós percebemos que há um caminho grande a se percorrer, no sentido de orientar tanto o consumidor quanto o fornecedor. E o que nós percebemos na lida policial, no dia a dia, é que o consumidor hoje está um pouco mais consciente dos seus direitos. Ele sabe que tem vários órgãos que atuam na defesa dos seus direitos. Voltando ao caso da Maria das Neves, que comprou um apartamento e não recebeu, ela deve ter de volta o dinheiro que investiu, depois que ganhou a ação na justiça. Mas, corrigido. Eles já pagaram, inclusive, todos os devedores deles lá, mas ainda falta pagar os consumidores. Mesmo esperando 10 anos para receber o dinheiro que deu de entrada, a Maria das Neves, nesse tempo, conseguiu comprar outro apartamento, muito melhor, por sinal. Só que ela pesquisou a construtora, detalhes do contrato, do empreendimento, e hoje ela está satisfeita, inclusive, numa área de lazer, do jeitinho que ela sonhava. A gente vai muito pelas propagandas, né? Que tem um artista, tem isso, tem aquilo. Aí você, o artista é uma pessoa idônea, você, às vezes, nem, lógico, você não é tão inocente, mas deixa levar, você não olha o que é essencial que tem que ter no contrato.